Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual tratamos de temas inúteis para a vida prática, porém importantíssimas para a compreensão da realidade. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, Rumble, no YouTube, no Telegram. Não esqueçam de curtir, compartilhar e também recomendar para os amigos de vocês e se quiserem também para os inimigos, não tem problema. No episódio de hoje, então, nós estamos inaugurando um novo quadro que, na verdade, é uma extensão do quadro anterior, que é o Vai Ler e Vai Estudar. Nós estamos, então, inaugurando o quadro Vai Ler e Vai Estudar sobre o marxismo, no qual trataremos de obras críticas ao marxismo, à filosofia marxista e à doutrina marxista, bem como de obras do próprio Marx. E, neste episódio, discutiremos o livro que, na verdade, é um certo fragmento de uma obra chamada Capital e Juros, do economista austríaco Eugen von Bombavec. Vejam, que nome bonito, né? Nome que impõe respeito. Então, essa obra é chamada A Teoria da Exploração do Socialismo-Comunismo, que é um fragmento dessa obra maior, na qual Bombavec examina e refuta justamente a teoria da teoria de exploração defendida pelos comunistas. Teoria esta, que é um dos pilares da doutrina marxista e, certamente, é o ponto central da economia marxista, da doutrina econômica marxista. É isso aí. Tudo bem, Madaloso? Tudo bem. A gente vai... Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre Bombavec, mas antes, queria só destacar, né, essa nossa reformulação dos nossos quadros do podcast. Então, pessoal, nós reformulamos os quadros já existentes. Basicamente, o Ordem Natural, ele possui os seguintes quadros, juízos naturais, vai ler e vai estudar, inventário da cultura e as entrevistas. As entrevistas, elas seguem sendo o que elas são, né? Nós vamos chamar pessoas interessantes, falar sobre assuntos interessantes e aprender com elas. Juízos naturais, nós estamos aí numa sequência de episódios do livro Os Donos do Mundo, da jornalista Cristina Martins Jiménez. Isso. Obrigado, Marlos, da jornalista Cristina Jiménez. E nós pretendemos continuar esse quadro sempre com livros que se referem, que fazem análises de temas políticos contemporâneos. O livro da Cristina, quem não viu os episódios, trata sobre o globalismo e o poder das grandes elites internacionais. Nós vamos continuar um pouco com esse tema do globalismo nos próximos episódios dos juízos naturais, mesmo após terminarmos os donos do mundo. Já no Vai Ler e Vai Estudar, nós dividimos, então, em dois segmentos que vamos alterar com alguma frequência. O primeiro é Vai Ler e Vai Estudar sobre o Marxismo, onde, como o Rafael falou, nós vamos examinar obras críticas ao Marxismo, como a de hoje, e obras marxistas. A próxima vai ser o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Nós vamos examinar. Também vamos falar sobre obras que dizem respeito à história dos regimes comunistas, mais para frente em outros episódios. E o Vai Ler e Vai Estudar também vai ser agora, Vai Ler e Vai Estudar sobre Ciências Humanas, onde a gente vai examinar livros de autores não tão conhecidos nesta área, e a gente vai deixar como surpresa, como suspense, qual vai ser o primeiro desses autores de ciências humanas, que pouco se fala e se comenta, mas que produziram obras bastante interessantes. E, por último, nós temos aí o Inventário da Cultura, onde nós vamos examinar filmes, obras literárias, peças de teatro, que tenham, de alguma forma, alguma importância duradoura para a cultura da civilização ocidental. Então, essa foi a nossa reformulação, e que nós vamos seguir aí, fornecendo esse conteúdo para vocês, ouvintes. Bom, sem mais delongas, quem foi? Eugine. Eu já sou aportuguesado, né? O Guadalupe tem uma pronúncia aí do alemão, né? Eugen. Para mim, é Eugine von Baverick. Então, vamos falar um pouco do von Baverick. O von Baverick nasceu em 1851 e faleceu no início do século XX, em 1914. Ele foi um grande economista, um dos grandes expoentes da escola austríaca de economia, tanto que ele nasce e atua na região ali do que era o Império Austro-Húngaro, né? Mas é bom dizer que a escola austríaca de economia não é composta, né? É somente de economistas austríacos, né? Ela é uma corrente intelectual importante no pensamento econômico do século XIX e início, e ao longo do século XX, permanece até hoje, né? Que tem, assim, a gente pode dizer que tem como característica entre seus atores a defesa do livre mercado, né? Da economia de livre mercado. E o von Baverick não foge a régua. Mas também, o von Baverick foi um estadista, ele foi um, né? Ele participou do governo no Ministério, seria Ministério da Economia, Finanças, à época do Império Austro-Húngaro, ao ponto que uma curiosidade, né? Há uma nota de dinheiro na época, onde há o rosto do von Baverick impresso ali na nota, né? Dado o grau de destaque que ele obteve à época, né? Então, ele foi uma pessoa importante politicamente falando também, e não só intelectualmente. Ele estudou Direito na Universidade de Viena e Ciências Políticas em Heidelberg, Leipzig e Iena. Em 1881, ele foi designado como professor de economia na Universidade de Innsbruck, que foi o período que ele ficou mais tempo como professor universitário, durou até 1889, essa passagem dele pela Universidade de Innsbruck, onde ele desenvolveu e defendeu os princípios econômicos delineados pelo que é considerado o fundador da Escola Austríaca de Economia, que é o Karl Mengel, e os economistas clássicos também, né? De alguma forma. A sua reputação como estadista está associado ao melhor período da história financeira da Áustria. Em 1889, ele foi chamado para ingressar no Departamento de Finanças do governo, no Ministério das Finanças do governo, para esboçar uma proposta de reforma tributária. O sistema austríaco, naquele momento, né, de tributos, ele tributava pesadamente a produção, especialmente durante a guerra, né, as guerras que estavam ali acontecendo, fornecendo desincentivos ao investimento. A proposta do Bomba, né, sugeria um moderno imposto de renda, qual foi logo aprovado e teve grande sucesso nos anos seguintes. Então, ele se tornou ministro depois, né, logo em seguida, ele se tornou ministro das finanças em 1895, né, assim, seis anos depois, mais ou menos, serviu brevemente e novamente em outra ocasião, entre 1900 e 1904, né, ele permaneceu no cargo, aonde ele pediu saída do cargo em função daquilo que era discrepâncias em relatório de gastos dos militares, né, das forças armadas da época. O que marcou a atuação dele como ministro das finanças era uma luta contínua pela manutenção do padrão ouro, legalmente fixado, e um orçamento equilibrado, né, ou seja, uma preocupação no equilíbrio das finanças do Estado, né, e ao mesmo tempo de controle da inflação. Em 1902, ele eliminou o subsídio ao açúcar, qual tinha sido uma característica do Império Austríaco por quase dois séculos. Então, vocês imaginem, assim, né, a dor de cabeça política, né, para eliminar um subsídio de 200 anos, né, de uma existência arraigada em 200 anos. E aí, com a saída, em 1904, ele retorna às atividades acadêmicas na Universidade de Viena, que era o centro intelectual do Império Austro-Húngaro na época. Vale a pena ressaltar que tudo isso, né, foi conquistado num período de crescente nacionalismo econômico em que Bombávera, que não era afiliado a nenhum partido político, ok? Enfim, é muito interessante notar o contexto, então, em que Bombávera escreveu a sua principal obra, né, a sua grande obra, ele foi um autor prolixo, e essa grande obra, que é Capital e Juros, onde uma parte dela foi retirada e nomeada como a teoria da exploração do socialismo-comunismo, que é a que a gente vai analisar hoje, ela tem uma estrutura e um tamanho que são bastante impressionantes, né, porque ele faz uma espécie de, no primeiro volume, de um inventário de todas as teorias do juro, ou seja, né, de onde vem a remuneração cuja a origem não é o trabalho, vamos colocar assim, né, Então, essa obra, ela está dividida em três volumes, né, que foram escritas entre 1884, né, é lançado o primeiro volume, e o último volume, que é o volume 3, ele foi lançado pós-tornamente, como volume separado, em 1921, mas, no entanto, ele é composto de apêndices à terceira edição, do volume 2, entre 1909 e 1912. Então, só para os nossos ouvintes terem uma ideia da estrutura dessa obra, que é monumental e que rendeu, né, elogios por parte de figuras cuja influência é incontestável na Escola Austríaca de Economia, como Ludwig von Mises, né, Ludwig von Mises diz que, diz que é uma obra fundamental para se entender os principais problemas políticos e econômicos da nossa época. É, só um detalhe, né, para o pessoal compreender, o von Mises, na época dele, ele era considerado um gigante, né, ou seja, ele não era uma figura, uma figura, digamos assim, da heterodoxia, né, enfim, ele era, na época dele, ele era reconhecido como um gigante, alguns diziam ainda que ele era um gênio, né, e a figura do Bombáverick, ela passou a ser um pouco eclipsada, né, um pouco diminuída depois, no século XX, com o surgimento do keynesianismo e com o surgimento do Keynes, né, e com a dominação keynesiana das faculdades de economia, mas na época dele o Bombáverick, final do século XIX, início do século XX, ele sempre, ele era considerado um gênio. É, justamente até porque ele teve essa atuação política aí, de destaque, né, na pasta econômica do governo austríaco e o Império Austro-Húngaro, na época era uma grande potência, né, isso só foi ser perdido após a Primeira Guerra Mundial, aonde, né, o Bombáverick já estava ali falecido, né. Então, o primeiro volume se chama História e Crítica das Teorias de Juro, tá, pra vocês terem uma ideia, normalmente a diagramação desse volume dá em torno de mais de 500 páginas, então só o primeiro volume tem 500 páginas, onde ele vai explicar e avaliar criticamente uma dúzia de teorias de juro, né, ou seja, de onde surge a remuneração de fatores que não são o trabalho, né, ou seja, a remuneração que vem da renda da terra, que vem do lucro do capital e assim por diante, né. Pra cada uma delas, o Bombáverick primeiro apresenta a teoria, né, ele expõe os argumentos dessa teoria, explicando, etc., né, aquilo que na época se chamava de origem do ganho imerecido, né, que é justamente porque ele não vem, né, do trabalho. E depois o Bombáverick assume a tarefa de demonstrar, né, que a explicação de cada uma dessas teorias é falsa, né, a respeito do chamado ganho imerecido. Ele é tão devastador na crítica dele, né, das teorias capitalistas, isso é muito interessante também, né, porque não sobra ninguém quase ao escrutínio dele, que a teoria, né, que hoje pouco se fala, mas a teoria dele contra os autores das chamadas teorias pró-capitalistas da época, ou seja, que defendiam o juro, né, de que o juro era, o juro, o ganho de capital era algo justo e legítimo, que equivalia também à crítica dele, né, bastante contundente aos socialistas. Então, mostra um pensador muito independente, né, e um conhecimento da literatura da época, né, na área, é bastante grande, porque a gente vai ver, assim, ele vai criticar o Marx, não é com base, assim, ah, ele leu lá, né, o Capital, não, assim, a quantidade de obras, né, que são referenciadas na pesquisa dele para fazer a crítica do argumento do Marx, apesar de estar centrada na obra principal do Marx, que é o Capital, é bastante impressionante, né, e a capacidade síntese dele também impressiona. O segundo volume se chama Teoria Positiva do Capital, onde ele vai expor a teoria dele, né, uma teoria que é derivada das ideias do Menger. Essa já é uma obra um pouquinho menor do que a primeira, são quase 500 páginas, 480 páginas, normalmente, aonde ele vai apresentar o que foi considerado uma explicação original sobre esse negócio do ganho imerecido. É só para resumir, assim, né, então, mais ou menos o que ele faz, assim, primeiro volume, ele destrói todas as teorias de juros vigentes até então, tanto as socialistas quanto as dos defensores do capitalismo, e na segunda parte, bom, beleza, agora que tudo já foi destruído, eu vou, então, propor a minha teoria dos juros. É basicamente isso que ele faz, que é uma teoria, na época, era uma teoria realmente muito original. É, o Von Mises até dizia que se deveria começar pelo segundo volume, né, se começava pelo segundo volume, né, o leitor, principalmente leigo, se deveria começar com o segundo volume, prestar uma atenção muito grande na parte, né, que tem como título valor e preço, e depois passar para o terceiro volume, e aí voltar para esse primeiro volume, aonde, né, a teoria da exploração é criticada. Então, já o terceiro volume se chama Novos Ensaios sobre Capital e Juros, né, esse é um livro de pouco menos de 300 páginas, né, aonde a época, né, já nessa época, assim, no início do século XX, depois que ele publicou os dois primeiros volumes, né, porque, assim, o segundo volume foi publicado em 1889, então, a recepção, né, da obra foi se estabelecendo durante uma década, e as ideias do Bombáverick estavam sendo muito mal compreendidas, né, e fortemente atacadas. Não só a sua crítica, né, aos socialistas, etc., mas também a sua própria teoria, né, do juro. Então, daí, esse volume são réplicas do Bombáverick aos seus críticos, né, isso é uma coisa bastante interessante que, hoje em dia, a gente vê pouco, né, os autores, de alguma forma, pegaram os seus críticos, né, e respondê-los de maneira extensiva, né, hoje, infelizmente, esse costume do debate, eu diria até de honestidade intelectual, é quase não, a gente não vê exemplos disso, né, a substância e conteúdo do capital juro consiste em que todas as formas de juro, né, tem uma origem cosmológica e não ética, moral ou imoral, né, o que ele quer dizer cosmológica? O termo técnico é juro original, basicamente, o juro original nasce da natureza e da organização do mundo, da mortalidade humana. Os homens agem conforme seus valores, e esses valores são sistematicamente afetados pelas perspectivas de mudanças de vida, bem como pela perspectiva da morte. Consequentemente, as pessoas atribuem a um bem atualmente, né, no momento presente, disponível, um valor maior do que aquele, né, atribuído a outro bem idêntico, mas no futuro. O ganho imerecido, portanto, né, baseia-se nas ideias que as pessoas têm sobre valores, e sobre quais valores são afetados, influenciados pelo tempo no qual o bem ou serviço estará disponível. A gente vai falar sobre isso, a questão do tempo, né, e como é o centro da refutação, da refutação, os marxistas diriam tentativa de refutação do Bombava aqui ao pensamento de Marx, mas eu só queria também falar um pouco do contexto, né, da obra, e ao mesmo tempo também destacar a questão da organização da obra, que é assim, ele vai abordar o Marx, só que o Marx, ele está dentro de um conjunto de autores, que é o que ele chama da corrente, da teoria da exploração, né, como o próprio nome já diz, o lucro, né, o juros, viria da exploração do capitalista sobre o trabalhador. E o Bombava aqui, ele vai dizer assim, olha, existem dois autores que melhor representam, que construíram teorias mais bem qualificadas, né, mais bem articuladas dentro dessa corrente. Então, nessa corrente, né, eu tenho dois autores, Marx e Robert. É muito interessante a gente notar que o Marx hoje é o mais conhecido, mas na época, esse autor que poucos conhecem, Robert, eu pelo menos não conhecia esse autor antes de ter lido a obra do Bombava, e confesso que eu nunca li nenhum escrito do Robert. Então, tudo que eu sei é o que o Bombava fala sobre a teoria dele, mas era um autor de grande influência ali na região da Áustria. Então, vale a pena a gente falar algumas informações que aparecem num dos pós-fáceos da obra do Bombava, a respeito do Hordbergs, é o pós-fáceo da edição americana, eu acho que é da primeira edição americana. Então, é o seguinte, o Hordbergs, ele nasce em 1805 e morre em 1875. Então, ele é mais ou menos, né, ele é um pouquinho anterior ao próprio Bombava, do ponto de vista da história. Ele foi descrito como um verdadeiro fundador do moderno socialismo científico na Alemanha, tá? Pra quem não sabe, a Alemanha é próximo à Áustria, então, tudo ficava mais ou menos um pouco na mesma região. É considerado por muitos economistas como melhor do que Karl Marx nessa matéria a respeito dos juros. Então, é um sujeito... E o movimento socialista alemão, na época, era mais forte, né? Exatamente, é. Exatamente. Enquanto que, né, o seu amigo francês, La Salle, se interessava por política, o Hordbergs insistia em que o movimento socialista deveria restringir-se à economia e deixar de lado os objetivos políticos. Hordbergs era um representante precoce dos chamados socialistas de cátedra, né? Que eram socialistas que ocupavam posições acadêmicas, né? É isso que quer dizer. Entre os nomes mais representativos dessa escola, do socialismo de cátedra, além do próprio Hordbergs, a gente encontra outros pensadores, alguns deles eu conheço de nome, outros não, que é Aldolf Wagner, Gustav Schmuller, Lucho Brentano, Albert Schaeffel e Werner Sombart. Os socialistas de cátedra, eles tornaram-se influentes na política da Prússia e Alemanha por suas ideias, seu apoio ao imperialismo na Alemanha e por sua influência sobre Bismarck, que aceitava ideias-chave dessa escola de pensamento econômico com a finalidade de, primeiro, né? Solapar teorias socialistas mais radicais. Então, eram vertentes do socialismo ali concorrentes, né? As radicais seriam os comunistas, né? Os chamados socialistas comunistas. Segundo, melhorar as condições para a luta de classe. Terceiro, fortalecer a dinastia... Aí é o meu alemão... Rossenzoller, né? Não sei como pronunciar isso, mas... E os membros dessa escola austríaca, né? O clássico de pensamento econômico, com uma potência bombável, eram agressivos em seus embates ideológicos com os socialistas de cátedra. Então, né? Tinha ali um debate bastante... bastante feroz, né? Não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista político. As ideias dos socialistas de cátedra foram expressas da seguinte maneira por Schmuller, numa reunião em 1872. Aqui abre aspas, né? A declaração do próprio Schmuller. Não pregamos nem a revolução da ciência, nem a reversão da ordem social existente. E protestamos contra todos os experimentos socialistas. Mas não queremos, em nome do respeito aos princípios abstratos, permitir que os mais gritantes abusos se tornem dia a dia piores. Nem permitir que a pretensa liberdade de contrato termine numa verdadeira exploração do trabalhador. Exigimos não só que haja uma preocupação por parte do Estado, dentro de uma mentalidade inteiramente nova, com a instrução do trabalhador e com o seu treinamento, mas também que se evite a possibilidade de o trabalho ser realizado sob condições que terão como efeito inevitável a degradação do trabalhador. Então, o Rodberts, ele tinha uma abordagem burocrática, digamos assim, do socialismo, né? E não revolucionária, como era o caso do Marx. Mas era uma espécie de percussores daquilo que a gente poderia chamar de social-democracia, trabalhismo, né? Que são essas vertentes onde o Estado vai agir para proteger os trabalhadores da exploração capitalista. Então, a obra dele foi feita nesse contexto onde as ideias de intervencionismo e socialismo, elas estavam ganhando em prestígio e influência em vários campos da política. E boa parte dessas ideias se dividiam entre essas duas vertentes. Essa vertente mais da social-democracia, que o Rodberts era representante, e também do socialismo revolucionário, a qual o Marx é o maior representante. Mas as ideias marxistas começam a ganhar muito mais destaque nesse contexto. E, assim, o próprio Bombaver, que ele revisita as suas críticas e respostas, inclusive, de marxistas às suas críticas contra Marx, num livro muito conhecido, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vai se falar muito desse livro, que ele escreve, publica em 1896, chamado Marx e o fechamento ou encerramento do seu sistema. É um livro onde ele vai sistematizar todos os seus argumentos contra Marx e detalhá-los melhor. Os principais, digamos assim, os principais adversários no campo do marxismo, as críticas do Bombaver ao Marx, são dois. O Bukharin e um outro autor que eu não conhecia, que é o Rudolf Hilferling. Esses dois fizeram críticas, não só à crítica do Bombaver ao Marx, mas como da sua teoria sobre o juro. É muito interessante notar, até onde eu consegui ler sobre as críticas do marxista, que eles recaem, basicamente, ao tentar responder ao Bombaver, eles recaem naquilo que o Ludwig von Mises chamava de polilogismo, que é a ideia de que não existe uma lógica universal para nós discutirmos a verdade sobre as coisas. Ou seja, as classes, cada momento histórico teriam a sua lógica, vamos colocar assim, de uma maneira simples. Então, muitas vezes, a crítica ao Bombaver por parte dos marxistas era acusar o Bombaver de ser uma espécie de ideólogo da burguesia. E, de outro lado, é que o Bombaver não refutou Marx porque ele não soube interpretar Marx e não soube analisar Marx com base nas premissas do marxismo. Ou seja, a crítica a Marx só pode ser uma crítica marxista. Basicamente é isso. Você não pode criticar Marx com base em outras premissas. Então, nesse sentido, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem que estudar um pouco sobre metodologia do pensamento econômico para entender essas diferenças, de fato, entre esses autores. Mas é muito interessante que esse debate entra no século XX, com elaborações mais contemporâneas, as mais famosas, giram em torno de um ponto que ocupa bastante da obra do Bombaver a respeito do Marx, que é a suposta contradição, suposta, segundo os marxistas, e real, segundo não marxistas, entre o livro primeiro do Capital e o terceiro volume do Capital. O Capital foi escrito em três volumes, sendo que somente o primeiro volume o Marx terminou e publicou em vida. O segundo ficou quase acabado e foi publicado pelo Engels e o terceiro também publicado pelo Engels, mas que tinha só anotações, ainda era uma obra em elaboração. E segundo, existe uma discussão sobre a coerência entre esses dois livros a respeito do que ficou conhecido como o problema da transformação. É basicamente o seguinte, no livro um, supostamente, o Marx teria dito que as coisas são trocadas segundo o seu valor, e o valor era determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzir as coisas. Já no livro três, ele diz que o valor de troca das coisas é determinado pelos seus preços de produção. Eu, francamente, como eu não tenho treino em economia, tem boa parte desse debate que eu precisaria de mais tempo para estudar, para entender, mas enfim, houve uma continuidade ao longo do século XX, já existe também interpretações aí no século XXI, mas as mais conhecidas a esse respeito são dos economistas Suiz e Safra, ou S-R-A-F-F-A, S-R-A-F-F-A, não sei como se pronuncia. Então, assim, isso já mostra que é uma obra atual. Por quê? Porque por trás de vários problemas econômicos hoje, problemas econômicos não, mas por trás de respostas políticas a problemas econômicos, boa parte dessas respostas políticas, como legislações trabalhistas, poder dos sindicatos, interferência do governo, ela parte de uma interpretação baseada na teoria da exploração. Você vai ver muitos argumentos de intervenção, de controle do Estado por parte da economia, baseado na ideia de que se você não fazer isso, as forças de mercado, ou melhor dizendo, os capitalistas, irão explorar a exaustão e a eliminação dos trabalhadores. Então, é nesse contexto que a obra do Bombardier foi escrita e é um contexto que permanece, para o bem e para o mal, ainda hoje relevante. Então, vamos partir para a análise da obra, como é que ela está organizada, quais são os argumentos do Bombardier? Bom, então, a obra é mais ou menos organizada dessa forma. Na primeira parte, o Bombardier discute a teoria do Rodbertus, porque, como já mencionado, ele é uma pessoa influente e famosa, e porque o Bombardier achava que a teoria do Rodbertus era uma exposição muito boa em termos de apresentação e defesa da teoria. Ou seja, o Bombardier acha que o Rodbertus fez uma elaboração mais complexa e mais bem fundamentada da teoria do que qualquer outro socialista. Então, vejam a honestidade intelectual do Bombardier, que ele simplesmente não quer atacar aquilo que é fácil de ser atacado, mas justamente aquilo que constitui o melhor que o adversário intelectual dele pode oferecer. É muito interessante que tem um trecho é um trecho nessa obra que ele vai dizer assim, que ele vai dizer o seguinte, Smith e Ricardo, ou seja, dois pensadores da tradição liberal, eles são inferiores em relação a Marx e Rodbertus, porque eles não procuram fundamentar aquilo que era a teoria do valor-trabalho. Eles partem nos dizeres do próprio Bombardier, de certos argumentos de autoridade e apelam para, digamos assim, uma linguagem propositalmente vaga sobre a validade do argumento para justamente escapar as críticas e não terem o trabalho de fundamentar empiricamente, logicamente, a ideia de que a origem do valor é a quantidade de trabalho. Então, ele diz o seguinte, olha, o Marx e o Rodbertus, pelo menos, e principalmente o Marx, ele fala, tem, tem o mérito de buscarem essa fundamentação. Onde é que está o erro? Na fundamentação. Ou seja, você não consegue ter a fundamentação para uma ideia que é errada. É, né? E só para ficar claro para o ouvinte, para quem não sabe, os socialistas, eles não inventaram a teoria do valor-trabalho. Eles herdaram essa noção dos economistas clássicos britânicos, embora com algumas distorções, e embora os economistas clássicos, eles não chegaram a essa conclusão de que o lucro era necessariamente fruto da exploração. Então, o von Barberk, ele começa pelo Rodbertus, aí depois ele analisa a teoria do Rodbertus e refuta a teoria do Rodbertus, né? E depois ele faz uma análise da teoria ou dos pontos adicionais, dos pontos em que a teoria do Marx tem algo a acrescentar à teoria do Rodbertus ou se diferencia da teoria do Rodbertus e faz uma análise desses pontos também. No final do livro, ele também faz uma análise de alguns continuadores da teoria da exploração pós-Marx. E só mais um detalhe preliminar, o von Barberk ele é um exemplo de honestidade intelectual porque ele sempre tentava construir a teoria do adversário da melhor forma possível. Ele construía a teoria do adversário às vezes até argumentando melhor do que o adversário conseguia argumentar. Ele faz a defesa, ele não ataca um espantalho, ele tenta atacar mesmo o melhor que a teoria pode oferecer. Isso é uma coisa muito rara hoje em dia, né? Então, com relação à teoria a teoria da exploração, né? Como é que começa o problema? Os socialistas, né? Eles viam os tais capitalistas malvados consumindo, né? Quando eles pessoalmente aparentemente não tinham levantado um dedo para produzir. Então, para eles, então, são os trabalhadores que estão produzindo tudo e o capitalista fica apenas aproveitando a vida boa, né? Vivendo às custas do trabalho árduo desses pobres coitados. Então, a existência de lucro e dos juros se deve às relações de poder, ao fato de que a classe capitalista é capaz de fazer com que os trabalhadores consumam menos do que o pleno valor do seu produto, do produto que eles, né? Do produto gerado pelo seu trabalho. Ou seja, para usar uma terminologia moderna, né? Os trabalhadores, eles produzem 100% do PIB, mas consomem apenas, mas não consomem 100% do PIB, consomem uma parcela bem menor do que isso, né? E como isso é possível? De acordo com os socialistas. Por quê? Além disso, além dessa posição privilegiada do capitalista, o trabalhador, na verdade, ele produz mais do que o necessário para a sua própria sobrevivência. Então, o trabalhador, de acordo com os socialistas, ele viveria uma vida razoavelmente confortável se seu excedente não fosse injustamente apropriado pelo capitalista. mas ao vender o produto ao capitalista que está, de acordo com os socialistas, está em uma posição superior e, portanto, tem mais poder de barganha, se apropriaria de um excedente para si e paga aos trabalhadores um salário de compensação. Esse salário equivale ao mínimo necessário para a subsistência do trabalhador, o que significaria não apenas o valor da comida, de roupas, de moradia, coisas necessárias para o sustento individual, que o trabalhador precisa para retornar também, para viver e retornar no dia seguinte e lá botar com a energia necessária para continuar produzindo para o capitalista e para manter o sistema funcionando. Não é só isso, nesse salário também está incluído isso, mas também uma quantia suficiente para gerar e sustentar a nova geração de explorados. Os trabalhadores, então, receberiam apenas o que é necessário para a sua subsistência mínima e para a criação da próxima geração, mesmo que ele produza mais do que isso. Então, suponhamos assim, ele trabalha lá 10 horas e recebe, com 6 horas já seria suficiente para alcançar um salário de subsistência e recebe o equivalente a 6 horas, embora tenha trabalhado 10 horas. E só assim o capitalista pode ter lucro, de acordo com o socialista, porque se ele devolvesse ao trabalhador o valor integral dos produtos que ele mesmo produziu, ele não teria margem de lucro, ele não teria mais-valia. Essa é a teoria que o Bombavert chama de teoria socialista do juro. e eu já vou explicar por que o ganho do capitalista, o lucro e juros são a mesma coisa do Bombavert. O lucro do capitalista é um tipo de juros. Então, de acordo com o Bombavert, os socialistas veem juros como derivados da exploração. Então, antes de tudo, o Bombavert, ele diz que o Robertus e os outros socialistas estão simplesmente errados ao sustentar a teoria do valor do trabalho que não é correto. É um primeiro problema. Tem vários, mas um dos problemas dessa teoria é que a mão de obra não é o único insumo escasso. Ou seja, no custo de produção, não apenas os trabalhadores acabam sendo pagos pela contribuição que eles dão ao produto, mas também algum proprietário de terras pode ser pago por isso, pela contribuição desses serviços produtivos da terra. Ou então, por exemplo, alguém que possui uma mina de carvão ou algo parecido. Isso são coisas que, em última análise, são contribuições diferentes do que a contribuição que seria do puro trabalho. Isso é um dos problemas. O Marx adota a noção de que a troca não pode existir sem igualdade. Ou seja, ele imagina a troca de duas mercadorias na forma de uma equação e deduz que nas duas coisas trocadas e igualadas, se elas são trocadas elas são iguais, têm um valor igual, então tem que existir nessas duas coisas que são iguais, tem que existir algo comum da mesma grandeza. E o Marx conclui que essa coisa em comum é o trabalho. Porque o trabalho, de acordo com o Marx, é a única coisa em comum entre mercadorias completamente diferentes, mas que são equiparadas na troca. Na verdade, essa premissa de que deve existir uma igualdade de valor, ela já é equivocada. ou seja, o Karl Menger, que foi, digamos assim, o fundador da Escola Austríaca de Economia, ele mostrou lá num livro, que ele lançou em 1871, se eu não me engano, que numa troca precisa haver uma desigualdade. Não é? Por exemplo, se eu compro um carro por 50 mil dólares, isso significa que o carro vale mais para mim do que os 50 mil dólares que eu tenho naquele momento, que eu paguei pelo carro. Caso contrário, eu não teria realizado essa troca. Da mesma forma, o vendedor valoriza esses 50 mil dólares mais do que o carro. Caso contrário, ele também não faria essa troca. Ou seja, tem que haver uma desigualdade no sentido de que os bens que são trocados são subjetivamente avaliados de forma diferente pelos agentes que estão fazendo a troca. Mas, além disso, o Bombavik, ele é muito interessante justamente por isso. Ele diz, tá, suponhamos que essa premissa seja correta. Suponhamos que uma troca econômica necessite de uma igualdade. Isso justificaria afirmar que essa igualdade deve ser a quantidade de trabalho incorporada em uma mercadoria? Será que dá para tirar essa conclusão? Então, aí o Bombavik, ele mostra que esse assassino do Marx, mesmo partindo dessa premissa, é falacioso, porque o Marx propositalmente deixa de fora dessa análise, dessa busca, por esse elemento incomum das diferentes mercadorias, ele deixa de fora coisas como, por exemplo, bens da natureza, que possuem um valor de mercado, mas que não foram objetos do trabalho humano. Como, por exemplo, e aqui, há uma citação, ele diz, ele menciona aqui, certos bens como a terra, madeira no tronco, energia hidráulica, minas de carvão, pedreiras, jazidas de petróleo, águas minerais, minas de ouro, etc. Tudo isso aí são exemplos de mercadorias que não foram objetos do trabalho humano, mas que possuem um valor de mercado. Então, seja, o Marx, ele está, na verdade, cometendo uma falácia da petição de princípio, de acordo com o Mombabra, que ele define como mercadoria apenas aquilo que foi produzido pelo trabalho humano e depois diz que o elemento em comum entre as diversas mercadorias é o trabalho humano. Então, é óbvio que, se ele partir dessa premissa, ele vai chegar nessa conclusão. mas o Mombabra é que ele vai mais longe até. Ele diz, tá, vamos supor que, de fato, tu esteja correto até agora, Marx. Ou seja, que para haver uma troca é necessário uma igualdade, se necessite de uma igualdade, que essa igualdade requer um elemento em comum entre as duas mercadorias que se trocam e que esse elemento em comum seja o trabalho. Vamos analisar, vamos supor. Beleza, vamos considerar, então, um processo produtivo cujo único único ímputo, cujo único recurso escasso que vai nesse processo seja o trabalho. E aqui o Mombabra que ele dá o exemplo, o famoso exemplo que ele dá que é da máquina a vapor. Essa é, talvez, a parte mais importante do argumento da refutação da teoria de juros, da teoria do juros do socialista. E é muito interessante porque o Mombabra que, na verdade, eu estou alterando a ordem cronológica para ficar de uma forma mais didática. essa parte está, na verdade, inclusive, na parte inicial do livro. E é muito interessante porque o Mombabra que ele começa concordando com os socialistas. Os trabalhadores devem, sim, receber o valor integral do que eles produziram. Ele disse, sim, seria, de fato, uma injustiça tremenda que a pessoa trabalhe e não receba aquilo que lhe é devido. Essa premissa é retocável, ele disse. E aí ele diz qual é o erro do raciocínio dos socialistas. O principal erro, e aqui eu vou citar uma passagem, porque eu acho que ele deixa muito claro o problema, qual é o erro do raciocínio dos socialistas. Então, abre aspas, o princípio correto de que o trabalhador deve receber todo o valor integral de seu produto pode ser interpretado sensatamente da seguinte maneira. O trabalhador deve receber agora o valor atual do seu produto ou ainda o trabalhador deve receber no futuro todo o valor futuro do seu produto. Acontece que Rodberto, ainda a citação, e os socialistas explicam que o trabalhador deve receber agora o valor futuro do seu produto e agem como se isso fosse coisa evidente, como se fosse a única interpretação possível desse princípio. Fecha aspas. Ou seja, os socialistas, de acordo com Bombáver, eles desconhecem o fenômeno da preferência temporal e acham que o trabalhador deve receber todo o valor futuro do seu produto no presente. E a falha fundamental está no fato de que eles ignoram o fato de que a produção leva tempo. Ou seja, não só existe um lapso de tempo desde o início do processo de produção até o momento em que o produto fica pronto para a venda, e ainda o tempo da venda do produto, e também ainda tem o risco do produto não ser vendido. Mas os trabalhadores querem receber a parte deles imediatamente, sem esperar, sem esperar e sem compartilhar os riscos. Ou seja, e aí o Bombáver que ele dá o seguinte exemplo, só um detalhe, esses valores aparecem muito pequenos, mas são valores do século XIX, então mais ou menos para fazer mais sentido na atualidade, multiplica por 100 alguma coisa assim, esses valores. Sei que desde a criação do Federal Reserve nos Estados Unidos, seria mais ou menos isso a equivalência de quando se desvalorizou o dólar desde 1913. Então, não sei, qual seria o valor atualizado desses exemplos do século XIX, que ele dá ali mais ou menos no final do século XIX no presente, mas, sei lá, no mínimo multiplica por 100. Então, ele dá o seguinte exemplo, se uma pessoa trabalhou 5 anos na produção de uma máquina a vapor, ou seja, depois desse tempo, e depois desse tempo, a pessoa trabalhou 5 anos na produção de uma máquina a vapor, e depois desse tempo o aparelho é vendido por 5.500 dólares. isso, então, significaria que o trabalhador, com base no postulado de que ele deveria receber o valor total do seu produto, ele poderia receber os 5.500 dólares no final do período de produção, ou seja, após 5 anos. E o que o trabalhador faz até lá? O momento começou a trabalhar até o final dos 5 anos? Não sei. Sei lá, é óbvio que ninguém aceita um acordo desses. Então, nessas circunstâncias, o trabalhador estaria recebendo um valor futuro em um período futuro. Mas se o trabalhador deseja ser pago em um futuro próximo, por exemplo, ele dá o exemplo de que o trabalhador deseja receber o primeiro pagamento depois de um ano. Então, seria um erro concluir que ele deve receber 1.100 dólares por um trabalho realizado em um ano, que seria um quinto do tempo. Ou seja, seria um erro concluir que ele deve receber 1.100 dólares pelo trabalho de um quinto de 5.500. Por que seria um erro? Porque esse montante representa o valor de uma máquina a vapor já produzida, de uma máquina atual, como se ela já tivesse sido produzida, como se o produto já estivesse pronto para venda. Se fosse esse o caso, ele, de fato, deveria receber esse um quinto, que seria 1.100. Mas como não é o valor justo que o trabalhador deve receber, de acordo com o Bobabrig, ele menciona assim, é um quinto de uma máquina a vapor que estará à venda em quatro anos. Ou então, um quinto da máquina a vapor, ou então, não um quinto, desculpa, mas um produto que ele já produziu atualmente que seria só uma máquina inacabada. Ou seja, então, o valor justo que o trabalhador deve receber é um quinto de uma máquina a vapor que estará à venda em quatro anos, ou seja, necessariamente menos de 1.100. Eu vou citar aqui o Bobabrig para ilustrar o ponto dele que eu acho que ele é muito claro. Então, a citação às vezes deixa as coisas bem claras. Então, aspas, a quantia de 1.100 dólares correspondente a um quinto do valor de uma máquina a vapor pronta atualmente. Desculpa, a quantia de 1.100 dólares corresponde a um quinto do valor de uma máquina a vapor pronta atualmente. Mas o que o trabalhador produziu até aqui não é um quinto de uma máquina pronta e sim um quinto de uma máquina que só estará pronta em quatro anos. E isso são duas coisas diferentes. Não se trata apenas de um jogo de palavras. Objetivamente, são duas coisas distintas. Fecha aspas. Então, se o trabalhador deseja um pagamento adiantado ao invés de esperar até que a máquina seja produzida inteiramente e vendida e se a taxa de juros presentes ele diz, suponhamos que a taxa de juros presente na sociedade seja de 5%. Então, o trabalhador receberá cerca de 1.000 dólares pelo primeiro ano de trabalho. Esse seria o valor justo. E o empresário é recompensado pela espera. E o Bombaver que ele ilustra de uma outra forma o argumento dele. Ele mostra que se existir qualquer dúvida de que o trabalhador recebendo apenas esse valor descontado está sendo tratado de forma justa, o Bombaver que mostra que o trabalhador pode emprestar seu salário e a taxa de juros exigente na sociedade no exemplo de 5% ao ano. Depois de 4 anos o trabalhador vai ter 1.200 em juros simples sem juros compostos. Então, não há fundamento para alegar que a estrutura institucional e as relações de poder forçam o trabalhador a receber menos do que o valor total de seu trabalho. E se ele aplicar os 1.000 dólares que ele recebeu no segundo ano ao final de 3 anos ele terá 1.150 e no terceiro ano se ele aplicar os 1.000 dólares que ele recebeu no terceiro ano ao final de 2 anos que seria o período em que a máquina vai estar pronta ele vai ter 1.100 e assim por diante de modo que no final dos 5 anos se o trabalhador aplicar o salário que ele recebeu no fim de cada ano de trabalho somando os juros com o capital original ele vai ter 5.500 dólares ao final do quinto ano você deve estar recebendo o valor inteiro dele e esse é o cerne da refutação da teoria da exploração só um detalhe adicional o Bombard é que ele menciona isso numa nota de Oda Pé mas eu não sei porquê porque eu acho uma informação importante ele diz que essa exposição não significa que todo ganho empresarial acima dos juros vigentes significa um ganho explorador ou injusto se nesse exemplo o trabalhador acabar recebendo mais do que o 5% da taxa vigente de juros isso não necessariamente significaria um ganho justo porque o Bombard que enumera quatro fatores que influenciam na diferença entre o valor total do produto e o montante pago em salários que o marxista chamaria de mais-valia e aí eu vou a uma outra citação um ele menciona o primeiro desses quatro fatores um prêmio de risco pelo perigo de a produção fracassar dois uma recompensa pelo próprio trabalho do empresário porque o empresário não fica ali só sentado assistindo produção na verdade a maioria dos empresários trabalham sei lá trabalham absurdamente muito três a recompensa mencionada na exposição advinda da diferença de tempo entre pagamento de salário e concretização do produto final em medida segundo os juros vigentes que foi o que a gente mencionou aqui e quatro por fim olha que interessante o empresário pode conseguir ganho extra aproveitando-se da situação de miséria dos trabalhadores para reduzir ainda mais seu salário só esse último aspecto fere o princípio de que o trabalhador recebe todo o valor do seu produto ou seja ele reconhece inclusive que pode sim existir situações concretas fecha aspas desculpa ele reconhece inclusive que possa sim existir situações concretas em que o empresário pode estar de fato explorando o trabalhador mas que isso de maneira alguma constitui uma lei econômica esse é o ponto principal tem outros aspectos da teoria da exploração que o Bombavik refuta mas eu acho que esse é o grande ponto é o grande refutação justamente a questão toda que o Bombavik vai dizer pode ser resumida ao seguinte do ponto de vista da teoria da exploração dos socialistas não só especificamente do Marx é que eles desconsideram o fator tempo no valor das coisas ou seja uma coisa agora ela vale mais do que a mesma coisa digamos assim ou algo de semelhante valor no futuro quando a gente formula assim essa é uma ideia que pode ser abstrata para a maioria dos nossos ouvintes mas o Bombavik tem uma fase aqui que deixa isso de uma maneira muito concreta então eu vou usar até o conselho do Madaloso e vou colocar aqui numa proporção digamos assim para 100 aumentar o valor que ele cita no exemplo para 100 então ele diz assim faça-se a seguinte experiência 100 mil vamos colocar aqui 100 mil reais 100 mil reais ou 100 mil dólares enfim 100 mil para as pessoas escolher receber agora no presente ou daqui a 50 anos eu pergunto para os nossos ouvintes o que você escolheria receber 100 mil agora ou 100 mil daqui a 50 anos obviamente todo mundo ia escolher receber agora a não ser que você tivesse algum tipo você conseguisse especular que esses 100 mil daqui a 50 anos valesse 100 milhões aí talvez se você consegue se manter durante esses 50 anos sem esses 100 mil você escolheria receber 100 milhões daqui a 50 anos mas veja vou pegar um exemplo até um pouco mais diferente assim do valor monetário seria uma casa uma casa vamos comprar uma casa prefere receber uma casa agora dá uma casa te presentear com uma casa ouvinte prefere receber agora neste ano 2021 uma linda casa ou daqui a 30 anos daqui a 200 anos é exatamente então o tempo é um fator que precisa ser considerado na hora de a gente entender porque que os trabalhadores acabam por receber menos mas eles recebem no presente do que receber o total do valor ou a parcela do total do valor do que eles produziram quando aquela produção é vendida no mercado que o que nós temos que entender é essa estrutura do tempo e o empreendedor o empresário é aquele que suporta essa estrutura é aquela coisa ele investe agora para ter retorno daqui a algum tempo e às vezes há modelos de negócio que demoram 5, 10, 20 anos para retornar o valor original investido ou seja para o cara acabar no empate do valor inicial investido enquanto que o trabalhador ele não investe ou seja até porque se ele tivesse reservas para investir ele não seria trabalhador ele seria empresário a não ser que ele quisesse continuar recebendo salário mas ele não poderia esperar receber na integralidade o valor que ainda não foi realizado que seria no futuro então esse fator tempo é o centro da crítica do do Bombard a gente pode falar depois de outros que é um que ele vai examinar especificamente sobre o Marx porque isso está muito presente no Rodberts essa parte do desconto do tempo está presente no Rodberts mas isso é válido também para o Marx porque Marx também assume essa premissa de que o trabalhador deveria receber por aquilo que ele produziu desconsiderando a questão do tempo então eu até acho assim eu compreendo que isso talvez tornaria o livro mais chato mas talvez o Bombard não teria como saber digamos assim o efeito duradouro da influência do Marx até hoje mas eu acho que mereceria digamos assim pelo menos voltar aos argumentos a esse argumento na maneira como aparece lá na teoria marxista por quê? porque a afirmação do Bombard de que a crítica em relação ao Rodberts é válida para o Marx só faz sentido para quem leu Marx para quem não leu Marx fica uma coisa meio meio solta no ar mas uma coisa que eu gostaria de destacar nesse livro e que é uma característica que eu acho dos pensadores na época dos economistas etc é essa discussão em torno das categorias ou seja é uma reflexão a todo momento ele está basicamente dizendo assim tá mas o que o fulano quer dizer com juros mas o que o fulano quer dizer com capital o que o fulano quer dizer com fatores de produção e hoje é muito raro você ver esse tipo de reflexão hoje as pessoas desenvolvem os modelos existentes as pessoas cientistas eu acho que isso é um vício da ciência contemporânea sem sem refletir sobre as premissas e as definições que envolvem esse modelo porque isso é uma discussão que muitas vezes os cientistas dizem mas isso é filosofia e eu até compreendo essa má vontade dado digamos assim o estado da filosofia da contemporaneidade que perdeu um pouco enfim da estrutura da seriedade mas assim será que os nossos modelos são verdadeiros em que sentido no sentido de será que as categorias que esses modelos utilizam realmente descrevem o fenômeno que elas supostamente deveriam descrever ou definir porque muitas vezes e os grandes avanços da ciência principalmente das grandes teorias elas vieram exatamente do fato de que um cientista até na física você vê isso um cientista foi lá e parou disse assim vamos rever isso aqui será mesmo que a nossa será que a definição de tempo sei lá posso estar falando besteira mas na teoria newtoniana é realmente aquilo que eu posso chamar de tempo será que será que aquilo que nós definimos como sei lá capital é realmente capital no campo econômico e muitas vezes se descobre que não e aí os modelos avançam ou seja aquilo que estava limitando o poder explicativo de um modelo ao reformular premissas ao reformular categorias fundamentais o conhecimento avança e aí o bombado está toda hora perguntando tentando extrair essas definições e refletir a respeito dela de custo de juros de trabalho então tem uma situação que eu acho muito interessante que ele está falando do Roberts e que eu acho que demonstra um pouco isso ele diz o seguinte da mesma forma explica com acerto o Roberts que um gasto de trabalho deve ser entendido como custo e explica também a causa disso abre aspas é preciso diz ele apenas esclarecer o conceito de custo este conceito não significa apenas que para produzir uma coisa necessitamos de outra o essencial é que por um lado foi feito um despêndio que não pode voltar a ser feito para outra coisa e que por outro o despêndio efetuado atinge a pessoa que o efetuou com sua irrecuperabilidade é uma frase assim que a pessoa ouvir não vai compreender muito bem mas ele desenvolve uma reflexão toda de como a noção de custo faz sentido de que ela reflete digamos assim uma estrutura da realidade do fato de que ao despendermos esforços e recursos em algo isso não não é mais desfeito ou seja nós deixamos de empreender aquele tempo aqueles recursos aquele esforço para para produzir algo em vez de inúmeras outras coisas que poderiam ser produzidas nesse mesmo tempo com esse mesmo recurso e com esse mesmo esforço isso é muito interessante porque corresponde a uma outra realidade isso tudo ele vai refletindo de uma maneira muito muito clara que é difícil de a gente reconstruir sem citar assim páginas e páginas porque é uma construção lógico lógica é muito interessante então tudo isso está fundamentado no que? está fundamentado no fato de que os seres humanos tem desejos infinitos nós desejamos mais do que podemos ofertar porque se nós produzíssemos de acordo com desejos finitos não haveria custo é por isso que nos animais não há custo porque o que eles fazem já é produto dos seus desejos então nesse sentido eles já se satisfazem com aquilo que eles conseguem obter da natureza agora nós não nós queremos sempre mais nós temos inúmeras necessidades desejos etc e o tempo que nós temos e os recursos que nós temos fazem com que nós faz com que a gente tenha que fazer uma escolha e essa escolha envolve abrir mão de outras coisas então ao abrir mão ao abrir mão dessas coisas eu tenho a noção de custo aí a pergunta que alguém que estivesse interessado de fazer avançar modelos hoje convencionais da ciência seria será que a noção de custo dessa equação desse modelo dessa teoria dessa hipótese enfim reflete essa realidade na sua totalidade será que não há um aspecto desse processo que não está sendo considerado e que vai explicar porque que esse modelo não está conseguindo sei lá prever ou descrever determinada determinado fenômeno determinado evento e tudo mais então isso é muito interessante porque eram autores que eles tinham esse treinamento que é um treinamento digamos assim da filosofia o treinamento de voltar para as bases é exatamente instituição de metodologia de pressupostos de lógica eu acho de lógica petição de princípio princípio da não contradição então assim eram pessoas que pensavam naquilo que estavam fazendo e não se tornavam digamos bons em aplicar aquilo até mesmo o próprio Marx nesse sentido ele é superior a certos economistas e acadêmicos atuais que aderem ao mainstream sem questionar certos pressupostos que estão implícitos em certos modelos em certas teorias enfim é isso é isso é muito interessante como eu até falei assim dá uma puxada de orelha muito severa no Smith e no Ricardo a esse respeito eu estou selecionando aqui tem o trecho que eu acho que é sensacional nesse sentido que ele diz o seguinte o Bombaver que ele é famoso assim por questionar teorias no primeiro volume teorias do juro que são muito próximas às teorias dele mas mas assim criticar de forma muito severa teorias assim que se afastam da teoria dele de forma em detalhes né pra trazer pra uma situação contemporânea ele é um crítico severo daquilo que hoje se chama que a gente denominaria consenso científico né exato os jornais dizendo né o consenso científico e aí tu vai ter lá o bom o bombaver que né o bombaver que ia ser acusado hoje de negacionista é de negacionista almengar imagina imagina o valor subjetivo isso aí isso aí foi uma tanto que é chamada de revolução revolução marginalista né de tão inovadora foi a teoria do almengar o fundamento da teoria do valor trabalho ele claro ele encontrou ali expressões na economia digamos assim no sentido moderno de ciência econômica em smith a partir de smith e tudo mais mas ele remonta a aristóteles sim essa ideia estava inclusive já em alguma medida nas reflexões de john locke né um século antes ali mais ou menos do adam smith então assim olha o puxão de orelha que ele dá no smith e no ricardo ele diz assim creio poder resumir smith e ricardo afirmaram axiomaticamente sem nenhuma fundamentação olha olha sem nenhuma fundamentação negacionista que o trabalho é princípio do valor dos bens no entanto não se trata de um axioma consequentemente se quisermos manter este princípio devemos ignorar smith e ricardo como autoridades e procurar fundamentações independentes e aí ele vai e elogia o marx nesse sentido ele diz o seguinte como contribuição original só acrescentaram a essa doutrina repetidas afirmações de que o princípio é verdadeiro irrefutável e indubitável né ricardo smith não houve qualquer tentativa de realmente provar sua veracidade de refutar possíveis objeções de eliminar dúvidas os que desprezam provas baseadas em autoridades contentam-se eles próprios com a invocação de autoridades eu acho que esse é um trecho muito muito ilustrativo do que nós estamos vivendo hoje na discussão sobre ciência os que lutavam contra afirmações infundadas contentam-se eles próprios em afirmar sem comprovação o que ele está dizendo ele está dizendo assim aqueles que criticam o argumento da autoridade afirmam o que afirmam com base em argumentos de autoridade aqueles que contestam afirmações infundadas afirmam de maneira infundada agora veja o seguinte só muito poucos defensores da teoria do valor-trabalho constituem exceção a essa regra e quem são as exceções? um desses poucos é Marx então assim você pode acusar o Bombardier de várias coisas se você for marxista menos de não digamos assim não é ser reconhecer méritos reconhecer méritos exatamente na teoria apesar que depois ele também vai passar um sabão como os antigos diriam um Bombardier que não sobra ninguém é, não sobra ninguém eu imagino que ele deveria ser um sujeito chato mesmo ele ia no âmago das suas ideias e ia desconstruir como era Sócrates como era Sócrates eu ia mencionar isso o Sócrates eu imagino também tinha essa coisa assim de não se preocupar num primeiro momento se preocupar muito mais em ver se você está falando a verdade e aí depois a gente pode discutir em torno desse problema da verdade do que enfim mostrar que você está digamos assim errado e que as minhas ideias são superiores na verdade ele queria ver se você estava se o que você estava falando tinha fundamento ou não com base na realidade a gente até examinou um livro aqui que faz um diálogo imaginário entre o Sócrates e o Marx e a todo momento é isso que está em jogo no diálogo dos dois que o autor reproduz muito bem no fundo o Sócrates vai em todo momento dizer assim tá Marx mas você está dizendo isso mas será que é verdade e aí o Marx sempre vai cair naquilo que o personagem do Marx nesse diálogo imaginário vai cair naquilo que de fato é o erro em muitas críticas ou em muitas respostas dos marxistas às ideias concorrentes que é basicamente você está errado porque você é o ideólogo da burguesia basicamente você está errado porque você não examina a questão segundo as premissas da minha teoria ora se eu examinar estranho seria se eu tomara suas premissas e chegasse a uma conclusão diferente isso seria muito estranho agora se eu tomo as suas premissas e reproduzo o seu método igualzinho assim isso seria estranho eu chegar a uma conclusão diferente então eu tenho que examinar as suas premissas examinar o seu método e fazer aquele questionamento do Sócrates será que essas premissas e esses métodos são primeiro válidos que é uma coisa diferente de verdadeiro porque eu posso ter um argumento válido no sentido de que ele tem ele respeita digamos assim a uma lógica mas empiricamente não ser verdadeiro e isso é uma característica muito marcante no Bombard todo momento ele está operando nesse nível com Marx ele está vendo se os argumentos eles são se eles não se autocontradizem ou seja se eles perdem validade e essa é a discussão que eu mencionei entre a coerência a continuidade entre o livro 1 e o livro 3 do Capital ora se há essa contradição então você não tem validade mas ao mesmo tempo também o Bombard diz assim será que isso corresponde à realidade empírica das coisas e aí muitas vezes o marxismo diz olha, está vendo ele não é um dialético está vendo ele não é basicamente o Bombard que critica o Marx sem ser marxista eu acho que é uma coisa interessante mas assim isso também está presente numa coisa que eu acho que a gente poderia discutir que é uma separação que ele faz na obra dele que eu achei muito interessante que ele diz o seguinte lá na na página 43 44 da edição que eu tenho ele vai falar mais ou menos uma coisa que é entre se o que Marx está se o que Marx está falando é correto é verdadeiro e depois as implicações ético-morais do que ele afirma então o Bombard vai dizer assim o objetivo das páginas que se seguem é exclusivamente criticar a teoria da exploração enquanto teoria ou seja examiná-la para verificar se efetivamente o fenômeno econômico do juro de capital tem suas causas naquelas circunstâncias que a teoria da exploração dá como causas primeiras do juro no entanto não pretendo fazer um julgamento sobre o lado prático político-social do problema do juro ou sobre suas implicações do ponto de vista da legislação social ele vai deixar isso para mais adiante inclusive na sua obra acho que no terceiro volume ele vai voltar a isso eu posso entretanto comentar eficazmente o lado prático desse assunto desde que a parte teórica esteja inteiramente clara o que me força a deixar essa análise para o segundo volume do meu trabalho aqui repito desejo apenas examinar se o juro de capital seja ele bom ou ruim existe pelas mesmas razões alegadas pela teoria da exploração aqui de certa forma nas entrelinhas existe um problema filosófico bastante profundo que é o seguinte algo pode ter finalidades ou resultados práticos positivos sem ter uma fundamentação teórica verdadeira ou seja verdade e técnica se correspondem é possível eu desenvolver algo e obter um resultado positivo só que digamos assim a teoria que explica esse algo que eu fiz pode ser errada ou seja vamos colocar isso do ponto de vista prático eu vou pegar uma história que eu não sei se é verdadeira que é da tal da invenção do microondas do microondas dizem lá que o cientista estava lá pesquisando sobre radares e descobriu lá que um protótipo dele ele se aproximou ficou um tempo na frente desse protótipo e uma barra de chocolate que estava no bolso dele derreteu e aí ele foi ver que aquele espectro de onda que ele estava trabalhando tinha como função digamos assim aquecer coisas e aí ele deu o uso prático do microondas a pergunta que nós temos que fazer é assim o microondas ele pode funcionar e a própria concepção do microondas ela necessita antes de uma teoria que descreve o fenômeno ou o desenvolvimento da aplicação prática do microondas é independente da teoria que explica o que é uma microondas e o que ela faz me parece quando a gente coloca verdade em termos de técnica vamos colocar assim existe digamos uma certa independência ou seja é possível eu produzir uma máquina que dê resultados sem eu ter uma teoria que fundamenta e explica essa máquina de maneira correta se fosse assim se não fosse assim desculpe ou seja se eu necessitaria primeiro de uma teoria para depois desenvolver uma técnica o ser humano nunca teria inventado o fogo antes de entender os princípios físicos químicos da produção de fogo e na verdade primeiro veio a nossa manipulação do fogo e depois as teorias que daí sim até digamos assim aprimoraram a nossa técnica de gerar e manipular o fogo agora qual é o problema em ciências humanas em ciências humanas na minha visão o problema não é verdade versus técnica o problema é verdade versus justo porque as finalidades práticas das ciências humanas elas não são finalidades práticas do mesmo nível dos problemas de engenharia por exemplo que bom como é que eu faço para um prédio de 50 andares ficar de pé as finalidades práticas digamos assim das ciências humanas inevitavelmente nos levam a questionar se algo é justo ou injusto e aqui eu retomo por exemplo algo que Ludwig von Mises fala ele diz assim olha a ciência econômica ela pode dizer como você pode produzir inflação e como você pode reduzir inflação mas ela não pode dizer se reduzir ou digamos assim ampliar a inflação é justo ou injusto isso já é a ética a moral e aí eu acho que é o que o Bombaver que está dizendo olha eu vou examinar primeiro se algo é verdadeiro se não for verdadeiro e aí eu acho não há como você produzir justiça não há como você produzir justiça digamos da mentira mentira não mas do erro você pode produzir finalidades práticas sem precisar estar correto sobre a explicação o fundamento daquilo que você faz e do resultado que você obteve agora a justiça que envolve escolhas como quem vai ganhar quem vai perder quem vai pagar por determinada escolha aí eu já acho que isso reflete muito o debate que nós estamos vivendo hoje em torno da aplicação da ciência da condução seja da pandemia seja de outros assuntos econômicos como o governo deve incentivar ou deve não incentivar então eu acho que essa é uma discussão muito interessante que está nas entrelinhas da crítica do esforço do Bombard em mostrar que a teoria do Marx não é verdadeira se ela não é verdadeira as implicações práticas delas não podem ser justas é os antigos e os escolásticos eles tinham a noção de que o bom o belo e o verdadeiro são três características diferentes digamos assim da mesma coisa por exemplo a beleza seria digamos assim o que é verdadeiro o que é o bom esteticamente né então então por exemplo o que eu vejo assim de fato há uma uma noção nas ciências né nas ciências contemporâneas de modo geral de que dá pra fazer uma dissociação né entre o que seria o juízo de fato e o juízo de valor e na verdade né nós temos a ciência a ciência moderna ela começa através de uma dessa dissociação né de tentar digamos assim não penetrar a essência das coisas e nessa essência tá incluído o justo o belo né mas apenas por um lado descrever certos fenômenos né e por outro lado apenas por outro lado apenas considerar certos fenômenos sobre certos aspectos que seria por exemplo aqueles aspectos que são mais facilmente manipuláveis né pra que eles possam ser controlados pela nature aqueles aspectos que são mais facilmente manipuláveis pra que eles possam ser controlados pelo homem né e que acabam dando um resultado mais prático né então muitas vezes o sucesso da ciência moderna ele é medido pelo avanço técnico né quando muitas vezes a gente vê que na verdade o avanço técnico ele pode ocorrer né sem a existência de um conhecimento mais profundo por exemplo a gente pode inventar uma máquina e essa máquina a gente só tem explicação do funcionamento dessa máquina muitos anos depois do que a gente já inventou e nas ciências humanas né esse fenômeno como tu mesmo disse se manifesta de uma forma diferente né mas mas que eu que de uma forma parecida tem uma abelha que acho que não vai arrapalhar muito mas enfim então por exemplo né o Aristóteles né quando ele vai categorizar lá os regimes dele ele fala por exemplo a tirania qual é uma das características da tirania uma das características da tirania né é que ele é um regime intrinsecamente ruim ou seja não há uma distinção no Aristóteles entre digamos em juízo de fato e juízo de valor né eles estão combinados o juízo de valor é indissociável da verdade né é indissociável da verdade uma tirania é intrinsecamente ruim pode talvez em certas circunstâncias uma tirania ser preferível a talvez algum outro regime que teoricamente não seria tão ruim quanto a tirania mas intrinsecamente exato ou a possibilidade de um despo é benevolente também exato exato né mas a definição da tirania de que ela é não a definição mas faz parte da definição o fato dela ser é exatamente tanto que ele chama de outro modo né a tirania é o governo de uma pessoa e portanto é um governo mau né e o governo de uma pessoa aonde o poder é exercido com ela de maneira boa se chama monarquia né é a distinção entre as formas puras e as formas corrompidas de governo em Aristóteles então exatamente isso e aí de novo volta a questão será que as nossas categorias elas carregam isso ou não né será que estamos chamando né pela mesma palavra reflete a essência das coisas ou não e aí o marxista vai dizer olha essa discussão é uma discussão é burguesa ou qualquer coisa do tipo porque não existe essência tudo é história e nós temos que transformar a realidade então mas esse debate fica assim por exemplo é mas só pra concluir o raciocínio né então enfim o bom né e o justo e o verdadeiro eles estão unidos né ou seja não tem como como o movimento revolucionário quer como o marxista pretende fazer o bom através de algo que é falso né através de algo que não é verdadeiro isso é impossível o bom tem que partir do verdadeiro acho que esse é o ponto central dessa discussão e o universo também não há como você não é como você fazer algo verdadeiro a partir do mal exato mas eu acho que também tem uma questão aí que vamos de novo dar um exemplo prático né que claro não 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 capta digamos assim a questão na sua complexidade mas serve pra gente pensar né pra sustentar isso que eu falei de que em ciências humanas é impossível você dissociar a finalidade prática de todo conhecimento em ciências humanas é a produção da justiça isso o próprio Marx diz olha quando ele diz ali agora vamos parar de compreender e vamos mudar a realidade né lá no deologia alemã basicamente ele tá dizendo isso né tá dizendo olha o centro a finalidade do conhecimento em ciências humanas é a produção de uma sociedade justa ok então vamos pra gente entender isso melhor vamos vamos supor o seguinte né vamos supor que você é dono lá de uma empresa e você está você está eu vou fazer a distinção entre um problema técnico que não envolve essa relação entre vamos colocar assim a princípio não envolveria essa relação entre verdade e justiça que na verdade você tem entre verdade e técnica ou seja um resultado prático sem implicações normativas morais e um outro exemplo que vai dar digamos assim a ideia né de que porque em ciências humanas a gente tem que considerar que o verdadeiro né possui relação indissociável né com o justo que tanto aquilo que você se aquilo que você está propondo não é verdadeiro dele você não pode da sua aplicação você não pode esperar justiça e vice-versa ou seja se aquilo que você está fazendo né é algo injusto né disso você não pode esperar uma teoria né uma explicação verdadeira então você é é dono de uma empresa de refrigeradores de geladeiras né então o que que é uma finalidade prática que não envolve injustiça né que não envolve consideração de justiça basicamente dizendo assim hoje as geladeiras elas produzem né é com certo consumo de energia ok e eu quero pra agradar os meus consumidores etc eu quero fazer uma geladeira né que que utilize metade do que normalmente as geladeiras hoje utilizam de energia né eu posso produzir essa geladeira sem uma teoria que explique talvez os processos de refrigeração a relação entre isso e a troca lá da energia elétrica do motor eu posso desenvolver isso e depois explicar porque que eu consegui esse resultado ok agora vamos supor o seguinte nesse processo digamos assim essa nova maneira de produzir a geladeira né implica vamos supor uma automação de algum processo que resulte né na eliminação de toda uma categoria de profissionais que sim né que estão envolvidos na produção de geladeiras bom essa já é uma questão ética ou seja será que o ganho digamos assim né de produtividade de um lado né de economia de energia né deva ser pago pela extinção dessas pessoas naquele momento porque muitas vezes a economia vai dizer não isso melhora os ganhos de produtividade então num certo prato gera emprego em outros é mas igual né esses caras vão ter vai ter eliminado o seu trabalho né isso já é um custo digamos assim né então a pergunta que você tem que fazer é esse custo é justo que eles paguem como se deve pagar existe uma série de questões que não tem como você determinar pela ciência né se algo é justo ou injusto ok a gente pode pensar de repente sei lá na Amazon né o que que digamos assim a ciência econômica vai dizer da Amazon qualquer dessas grandes multinacionais né a Amazon por um lado ela só beneficia os consumidores né é acesso muito fácil ao livro preços baixos entrega rápida por outro lado a gente tem uma destruição né não só dos pequenos negócios né mas em muitos casos também da vida comunitária e esse é um custo que não está embutido né não vai existir nesse por exemplo quando o consumidor ele vai comprar um livro na Amazon e o livro custa 8 reais 8 reais não 20 reais frete 2 reais né não está ali mais um custo a mais 20 reais pela destruição da vida comunitária né não é um custo que está embutido por exemplo na compra né enfim exatamente e isso é refletir sobre o fundamento da categoria o que que é custo será que o custo é apenas o quanto vale para né para produzir o quanto isso chega no consumidor ou aquilo que se deixa de né de existir ou enfim né você teria que fazer uma reflexão sobre a própria categoria custo para chegar a decisão que vale a pena né produzir voltando no exemplo essas geladeiras né ou não isso digamos assim é um pensamento que não é hoje não entra em consideração naqueles que dizem não porque assim há uma esperança não só de que a ciência ela é neutra quando ela se aplica na sociedade ou seja que ela é livre de considerações sobre justo e injusto mas como ela ela própria se torna o critério de justiça isso é muito engraçado né ou seja os caras dizem não é uma decisão técnica eu tenho a seguinte noção a neutralidade científica ela pode ser justificada no máximo como um critério metodológico para análise da realidade sob um certo ponto de vista ou seja sobre um ponto de vista estritamente econômico nós vamos ser neutros mas isso não significa que aquelas conclusões que eu tiro né são digamos assim a resposta em sua plenitude tem que levar todas as considerações né a neutralidade ela só existe na explicação exato enquanto conhecimento teórico e como um preceito metodológico exato agora quando eu pego isso daí e aplico numa decisão que vai incidir sobre outros processos na realidade humana é impossível você dissociar de questões morais questões relacionadas à produção da justiça ou não né por exemplo né se a gente for pegar a situação né a situação atual né fazer ou não fazer lockdown isso aí não é uma decisão puramente a ser tomada pelos virologistas ela é uma decisão a ser tomado se tiver que ser tomada essa decisão né fazer ou não fazer que eu acho que isso nem deveria estar em discussão mas enfim se tiver que ser tomada essa decisão essa decisão né é uma decisão econômica é uma decisão virológica é uma decisão né da filosofia moral também sobre esse trade-off entre né suposto trade-off que eu também acho que não existe entre economia e saúde né enfim não exatamente assim porque assim os debates dizem assim não tem que se fazer como uma medida para evitar o colapso do sistema de saúde tá ok mas é vai outras coisas vão se colapsar por causa do lockdown e aí a minha pergunta é o seu modelo está prevendo essas outras essas outras coisas está levando em consideração e a partir de digamos assim uma quantificação você entende que o saldo vai ser positivo é aquilo que o Olavo diz não existe a ciência do caso concreto né é exatamente então assim é mas veja que o que o Bombagre que acaba por refletir quando ele diz assim olha eu estou apenas vendo se é verdadeiro é porque eu imagino que ele sabe que no fundo se eu se não é verdadeiro não tem como extrair dessa teoria aplicabilidades produzam resultados justos porque esse digamos assim é o critério pelo qual nós sempre temos que medir qualquer aplicabilidade das ciências humanas e eu sei que muitos economistas não gostam né e eu de novo dou razão pra eles porque o que as ciências humanas viraram né é uma coisa assim é lamentável né mas enfim e eu falo como sociólogo como alguém formado em sociologia me dói né afirmar isso Jordan Peterson também fala isso ele diz ó eu sou psicólogo mas eu estou dizendo o seguinte inclusive publicamente para os pais né não matricular os seus filhos em cursos de humanidades etc que é uma trajeta completa mas no fundo o que ele está dizendo é isso o critério o critério digamos assim pelo qual a aplicação de uma teoria no campo das ciências humanas e a economia como lida com o fenômeno humano é uma ciência humana deve ser se aquela aplicabilidade vai gerar maior justiça ou menor justiça né bom aí entra de novo a filosofia para definir o que é justiça e tudo mais né e aí o problema é que na atualidade essa essa reflexão ela é no mínimo ela é feita no mínimo de maneira superficial o mínimo de maneira superficial mas a reflexão dele é interessante sobre esse aspecto de que ele está tentando entender qual é a validade e a veracidade das categorias dessas teorias né porque se essas categorias não são verdadeiras ou se elas não estão dentro de um arranjo válido é impossível você produzir bons resultados a partir dela porque o marxista até poderia dizer né ah isso aí tá de fato a gente foi refutado de fato está tudo errado mesmo né valor não é fruto do trabalho os bens não se trocam por meio de uma igualdade mas foda-se que está errado isso vai produzir justiça nós poderíamos dizer não que é um pouco aquele trecho do que eu acho que não está errado que ele diz olha nós sabemos que a coisa não é assim assado mas nós temos que garantir que o trabalhador não seja explorado pelo capitalista ok mas você não vai conseguir garantir isso sem ter uma teoria que explique de maneira verdadeira a relação entre o capitalista e o trabalhador porque assim você não vai poder saber discernir né se de fato essa é uma relação justa ou injusta porque se essa é uma situação justa você não tem que fazer nada porque o que você fizer vai produzir injustiça se ela é uma relação justa por isso que ele diz essa é a importância no fundo ele tem um trecho depois que ele fala exatamente isso com a importância de se pensar sobre a teoria da exploração ele vai dizer olha a importância é porque no fundo boa parte hoje das nossas políticas no campo da legislação trabalhista de impostos etc tem como premissa de que o sistema opera sob uma base de exploração ora se essa base de exploração ela não existe então tudo aquilo que está sendo propondo deve ser imediatamente abolido deve ser imediatamente abolido não há sentido você você corrigir algo que já está correto exatamente então a discussão sobre a validade e a veracidade da formulação da teoria marxista é a discussão política que se tem que fazer muitas vezes dizendo olha o que vocês estão propondo é o erro e do erro em ciências sociais em ciências humanas você não extrai justiça você não extrai acerto então eu acho que é muito interessante isso que o Bombaver que traz nesse livro se a gente ler ele de maneira atenta uma outra coisa que eu acho que também vale a pena a gente comentar aqui é a crítica a um aspecto que ele diz que é específico do Marx em relação ao Hadbeth que é a maneira como ele elabora o Marx elabora a origem do valor de troca que seria a quantidade de trabalho então nesse sentido ele vai dizer que o Marx acaba por selecionar os fatos que favorecem a sua posição previamente definida qual é a posição previamente definida do Marx a posição previamente definida do Marx é que o empresário o capitalista explora o trabalhador então isso vai fazer com que primeiro o Marx então procure elaborar a relação entre a relação entre valor e trabalho de uma maneira que favoreça esse argumento e ele vai dizer que o Marx acaba por ignorar várias formas de valor das coisas que não correspondem ao trabalho eu não vou citar aqui todas elas são cinco que vão desde a questão por exemplo da terra eu cheguei a mencionar isso quando eu fiz uma breve exposição a terra tem um valor mas ela não é produzida pelo trabalho exato ela não é produzida pelo trabalho mas eu acho que isso reflete muito que a gente acabou de discutir aonde ele diz na página primeiro deixa eu resumir digamos assim pegar um trecho que resume um pouco essa 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 crítica que o que o o bombarde que faz ao Marx na seleção na maneira como ele define mercadoria para justamente ignorar uma série de coisas que levariam à invalidade da teoria dele ele diz o seguinte o bombarde o que ele fala o seguinte desculpa eu estou procurando aqui agora achei para usar de uma comparação leis que formulam a influência do trabalho no valor dos bens estão para a lei geral do valor mais ou menos como a lei vento oeste traz chuva está para uma teoria geral da chuva vento oeste é uma causa eventual da chuva como é o emprego do trabalho é uma causa eventual do valor dos bens mas a essência da chuva se fundamenta tão pouco no vento oeste quanto o valor se fundamenta no emprego do trabalho ou seja o que o o bombarde que está dizendo é que o Marx pega uma causa acidental de valor em alguns casos o valor é determinado pelo trabalho e coloca essa como uma causa geral de explicação do valor só um detalhe isso aí é um ponto em que os sucessores do Bombavik na escola austríaca discordam do Bombavik na verdade de que o trabalho bom isso é um aspecto mais técnico que eu acho que não vale a pena expor aqui mas há um uma divergência nesse ponto porque os teóricos posteriores da escola austríaca vão dizer não o valor ele simplesmente vem das nossas preferências subjetivas é aí você tem a discussão sobre qual é a causa geral do valor então assim mas ele está dizendo em alguns casos até do ponto de vista ele fala do ponto de vista psicológico porque tem uma questão que a gente demoraria para explicar que o Bombavik diz assim olha existem duas linhas de argumento que Marx teria que percorrer para mostrar que o argumento deles seria válido uma seria um argumento empírico para ver se aquilo que ele está formulando como princípio geral corresponde à realidade ou seja se realmente os valores estão variando de acordo com a quantidade de trabalho e existe o argumento psicológico que aí eu acho que ele está se referindo em alguns casos as pessoas valorizam subjetivamente no preço da mercadoria no valor da mercadoria a quantidade de trabalho que é nela ele está dizendo um pouco sobre isso mas o que eu queria destacar é o seguinte ele diz a partir disso desse erro que ele examina que o Marx confunde causa acidental confunde não é aí que eu acho que é interessante ele diz o seguinte o Marx ele vai fazer esse erro não porque ele é burro mas ele inclusive elogia o Marx um convicto tendencioso que quer a todo custo tornar aquilo que ele de antemão quer afirmar verdadeiro e aí ele vai dizer o seguinte mas os seguidores socialistas da teoria da exploração quando apresentam um princípio tão precário colocam-no no topo de suas afirmações práticas mais importantes sustentam que o valor de todas as mercadorias repousa no tempo de trabalho nelas corporificado em outro momento atacam todos os valores que não se coadunam com essa lei entre aspas por exemplo diferenças de valores que recaem como mais valia para os capitalistas dizendo os ilegais antinaturais e injustos e condenando-os a anulação portanto primeiro ignoram a exceção e proclamam a lei do valor como sendo universal em seguida após terem obtido subrepetitiamente a universalidade dessa lei voltam a prestar atenção às exceções rotulando-as de infração dessa lei ou seja o que ele está dizendo ali ele está dizendo o seguinte quando eles afirmam a universalidade da lei e basicamente quando a realidade não corresponde à lei é a realidade que está errada eles inclusive por exemplo o Marx inclusive ele ele admite que na prática há uma não há uma correspondência entre o valor que o bem é vendido e o suposto valor que o bem deveria ser vendido de acordo com a teoria do trabalho mas aí ele diz ah não mas isso são flutuações acidentais da economia de mercado mas isso é prova de que é cada teoria sabe é o que o saudoso Milor Fernandes como bom frasista eu acho que é dele essa frase acho que é dele posso estar equivocado que ele diz assim o comunista é um alfaiate que faz ajuste no cliente e não no e não na vestimenta então assim ah não se a minha teoria não corresponde à realidade não é minha teoria que está errada é a realidade que está errada e é interessante que isso está por trás de muitas respostas dos marxistas ao Bom Maverick dizendo o seguinte não a validade da teoria do Marx não está no fato de ela descrever a realidade está no fato de ela reconhecer que a realidade está errada é tal do negócio da crítica de um conhecimento para superar a exploração ora meu caro para você superar a exploração você tem que me provar que aquela relação que você está dizendo que é de exploração ela de fato é de exploração e o que o Bom Maverick está dizendo é o seguinte não na verdade não é de exploração então portanto todas as reivindicações que vocês fazem para corrigir esse mal do ponto de vista moral estão erradas por quê? porque do ponto de vista da explicação está errada se a relação de exploração não existe então mas assim eu acho que a discussão de fundo da atualidade do Bom Maverick para um exame a gente está fazendo um episódio mais denso pelo menos eu acho é no seguinte aspecto a atualidade do Bom Maverick está justamente nessa questão de dizer assim ou seja o marxismo ele é válido ou não e quando ele está se perguntando isso ele está perguntando o seguinte ele explica a realidade de maneira verdadeira ou não e a resposta dele é não portanto aquilo que os marxistas propõem fazer é errado também no sentido moral porque de novo em ciências humanas verdade e justiça são faces da mesma moeda é impossível você dissociar as outras coisas porque se não você justifica qualquer coisa e é o que acaba eu acho que é o mal do marxista é justificar qualquer coisa em nome de um erro da validade de um erro que está refletida nessa frase que eu acho que é do Millor ou seja o problema não está na minha teoria o problema não está no meu traje é você o problema é você que não sabe vestir o traje e aí o que acontece aconteceu no século XX nos sistemas marxistas todos aqueles que não faziam parte do modelo da sociedade justa perfeita tem que ser eliminados o resultado é isso o resultado é no mínimo 100 milhões de pessoas assassinadas quem não se encaixa na época 100 anos você tem uma média superior a 1 milhão de assassinatos por ano isso que os sistemas marxistas estrito senso no século XX ocuparam apenas digamos assim ocuparam um terço da população mundial se tivesse ocupado metade a gente poderia estender isso extrapolar isso como talvez mais 100 milhões então assim sem contar com vidas destruídas tem mas aí aí que está essa é a prova cabal de que de um erro você não pode extrair injustiça e vice-versa de injustiça você não pode extrair acerto senão você acaba justificando a atrocidade sem fins alguns militantes marxistas como foi o caso do intelectual historiador enfim marxista Robsbawm chegam a afirmar isso tem o famoso trecho de uma entrevista que ele concedeu onde perguntaram sobre a questão do Stalin etc e lá pelas tantas ele diz olha se aquilo fosse o preço necessário para produzir a sociedade sem classes o comunismo o comunismo teria sido justificado sei lá 40 milhões 30 milhões 20 milhões não sei que o Stalin assassinou é varia entre 20 e 30 minha pergunta e de novo é aquela coisa do total em relação às partes mas continuaria sendo justo se no processo intelectuais como o Robsbawm fossem mortos ou é só os outros é só os outros que a morte de outros que torna justo ou injusto de novo é possível você chegar a uma avaliação verdadeira do todo e que isso não corresponde ao caso concreto das partes também é essa a nossa a reflexão que a gente precisa precisa dar eu queria voltar num ponto ali que eu acho que é um ponto interessante também que ele mostra um outro erro da teoria que é um ponto mais técnico mas que eu acho que é um ponto importante por exemplo tu falou que o Bombaver afirma que há duas formas pela qual o Marcos poderia conduzir a análise dele que é a análise empírica e a psicológica e uma das formas como o Bombaver demonstra que a teoria do Marcos ela não se encaixa na realidade empírica é por exemplo o fato de haver uma equalização uma tendência a uma equalização da taxa de retorno entre as diversas indústrias então por exemplo se o capitalista de acordo como o marxista afirma extrai o excedente do trabalho mas tem que pagar o valor total por outros insumos que também vão na produção o que que deveria o que deveria acontecer isso implicaria que os capitalistas eles ganhariam diferentes taxas de lucro dependendo da razão capital-trabalho em determinado setor por exemplo o capitalista tem que pagar aos outros capitalistas o preço total pelos seus bens de capital o capitalista não pode explorar os outros capitalistas e pagar apenas uma fração do valor do produto isso seria uma refutação da teoria valor-trabalho porque ele tem que pagar o valor total de mercado que é o valor do trabalho incorporado naquele produto de acordo com os socialistas então ele só pode tomar vantagem e extrair a mais-valia daqueles que trabalham diretamente para ele e não de outros capitalistas então de acordo com essa noção marxista uma vez que diferentes empresas e diferentes setores econômicos tem diferentes proporções de pagamento de salário e outros fatores de produção no seu número total de despesas então a taxa de retorno percentual total do investimento deve ser radicalmente diferente entre diferentes setores da economia dependendo se a operação for feita com mais trabalho ou com mais capital por exemplo uma empresa que utiliza 80% de capital e 20% de trabalho teria o empresário teria menos digamos assim em termos proporcionais uma taxa de mais-valia menor do que um empresário que emprega 80% de trabalho e 20% de capital mas empiricamente a gente nota que existe uma tendência geral para as taxas de retorno se equalizarem embora diferentes indústrias e setores da economia tenham relações de trabalho e capital diferentes isso é um ponto que o Marx deveria ter resolvido no terceiro volume e aparentemente ele não resolveu ele deixou assim esse é um outro aspecto importante porque mostra que empiricamente é impossível o que tu diz empiricamente não se observa na realidade não tem como sim essa discussão que ele leva a fundo na teoria do Marx e contempla os três volumes da obra mais várias outras obras do Marx mostra a seriedade do Bom Barber ele não é um autor aparentemente ele não é um autor que está interessado de antemão de afirmar os seus pontos de vista ele leva bastante a sério as outras teorias e vai desmontando elas mas com com um trabalho bastante bastante abrangente a respeito dos autores eu pelo menos não vejo em nenhum momento ele cair em coisas como a falácia do espantalho de simplificar o pensamento seja do Marx seja do Robert para facilitar o trabalho dele é muito pelo contrário ele vai trazendo todos os meandros da teoria e vai mostrando a falta de fundamentação da teoria tomada na sua plenitude mas o que acontece é que alguns marxistas dizem que efetivamente o Bom Barber que não interpretou a teoria os elementos da teoria na sua totalidade digamos assim ou seja basicamente Bom Barber que atacou aspectos pontuais sem considerar o que esses aspectos pontuais da teoria representam na teoria como um todo eu acho que ele não faz isso falando sinceramente posso estar enganando mas eu acho que ele na verdade ele pega os elementos essenciais e demonstra como esses elementos eles correspondem à totalidade realmente do argumento o Marxista ele nunca explica como analisando esse suposto todo se chegaria a resultados diferentes é porque supostamente se a validade não é empírica se a validade não é das ideias dele não podem ser testadas empiricamente não podem ser testadas do ponto de vista de uma metodologia psicológica ou seja porque aqui o que quer dizer a validade empírica e a validade psicológica a argumentação a empírica era justamente você comparar os fatos você pegar a quantidade de trabalho pegar os valores e ver se o movimento das duas variáveis correspondem àquilo que a teoria está afirmando a outra é verificar se as pessoas avaliam as coisas pela quantidade de trabalho que elas possuem então simplificando muito grosseiramente isso e o que os marxistas dizem é que esses dois critérios digamos assim para testar a validade e a veracidade da teoria marxista eles não são válidos basicamente por quê? porque a teoria marxista só pode ser explicada e testada pela própria teoria marxista bom aí você tem aí você tem tautologia se uma coisa é verdadeira porque ela é verdadeira então não há não há o que não há o que o que fazer ou seja na verdade você está querendo que de novo você está querendo ajustar a realidade à teoria e não o inverso ajustar a teoria à realidade isso é um erro bastante comum em teorias em ciências humanas que elas têm digamos assim uma derivação ideológica você acaba o ideólogo acaba operando com base nessa inversão de que a realidade está errada e a teoria aquilo que ele pensa está certo e portanto se há uma discrepância entre as duas coisas é porque não é porque a minha teoria está errada mas é prova definitiva de que aquilo que eu falo sobre a realidade estar errada é verdadeiro então é uma é uma elíptica infinita porque quando defrontado por essas contradições por exemplo a contradição do livro 1 do livro 2 dizem assim não Marx na verdade essa é uma contradição aparente para entender o funcionamento e o desenvolvimento macroscópico da exploração do capitalismo meu caro se não há continuidade entre as ideias empíricas se ela não descreve a ação humana e se ela não descreve os resultados que eu observo na realidade da ação humana então não é a ação humana e os resultados da realidade que estão errados é a sua teoria e a reflexão do Bombard que deixa no final é que o fato de nós nos movermos com base em uma teoria falsa são catastróficos e essa afirmação que ele faz no início do século XX foi feita antes dos crimes de Stalin foi feita antes dos crimes de Mao Tse Tung foi feita antes e aí de novo os marxistas vão argumentar não, mas na verdade distorceram Marx ou seja, Stalin assassinou porque distorceu Marx Mao Tse Tung assassinou porque ele distorceu Marx ou seja, a teoria nunca encontra validação ela está sempre certa mesmo que a realidade vá contra ela vai de encontro a ela eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente encerrar esse episódio porque ela mostra a importância de você não só ler esses autores mas você trazer a reflexão que eles inspiram para o campo das questões de um lado as questões eternas que é a verdade qual é a relação entre verdade e justiça e as questões do momento hoje nós continuamos insistindo em modificar digamos por meio de legislação por meio da política a realidade com base nas premissas de Marx e de Hodbert apesar de não ser uma referência tão clara em muitos movimentos mas boa parte do intervencionismo e das justificativas do intervencionismo são muito parecidas com aquelas de Hodbert e do Schmuller aquele trecho que eu li no início do episódio bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse episódio dentro desse novo formato quem nos acompanhar nas redes sociais dê sugestões aí de livros do marxismo da crítica ao marxismo que vocês queiram que nós analisemos fazemos um episódio a gente vai levar em consideração e talvez vai estar atendendo aí o pedido de vocês ou até mesmo da defesa do marxismo exatamente eu e o Madaloso talvez não conheçamos algum autor que tenha lidado digamos assim com uma resposta a bombada se houver alguém nos ouvindo que conheça nos mande aí nas redes sociais a gente lê até porque o nosso público não é tão grande então dá tempo de ler todos os comentários todos os comentários então sugiram que a gente pode fazer pode ser até o próximo episódio antes do manifesto a gente adia o manifesto e responde para dar continuidade muito obrigado pessoal fiquem com Deus e até o próximo episódio então pessoal espero que vocês tenham gostado e assim eu sugiro a vocês lerem esse fragmento do Bombaver porque assim é um modelo de honestidade intelectual e de como argumentar analisar uma teoria e criticar essa teoria realmente um modelo então todos que estejam interessados na abordagem científica de certos assuntos é uma obra realmente essencial e muito boa para 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 muito obrigado e até a próxima tchau 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 tchau